O homem cheira e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cobrindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, mudar no coração, o medo que algum dia o matam bem vire sertão. Vai ter barragem no salto do sobradinho, o corpo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, mudar no coração, o medo que algum dia o matam bem vire sertão. Vai virar mar, mudar no coração, o medo que algum dia o matam bem vire sertão. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti